Achei, não tem saída! Não vem, não tem saída! Gente, gente! O chupacou! Gente, eu quase morri. Eu vi meus olhos passarem pela minha vida. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. O Fall sai da luz, louco! O Fall foi na luz. Já tá vindo de nega! Eu vou morrer! Eu vou morrer! E aí, e aí? Ai, e aí? Eu vou ser... Eu vou ser a Young Girl No Jacket! Ok, tá bom. Seja o que cê quiser. Não, eu vou ser a Homeless Woman. Falei. Eu vou ser a Homeless Woman. Tá bom, tiozão. Tá bom? Tá bom? Eu sou. Eu vou ser o Ving... Começou! Barulho de geladeira é esse? O que é isso? Tem uma PNG de um careca. Aonde tem a PNG de um careca? Passou correndo! Pra mim, tem um cara mexendo, eu não pensei em roncando. Ih, é diferente, então. Eu acordei também. Gente, tem alguém aqui comigo? Opa, tem uma seta. Gente, alguém! Ai! É, eu tava tentando... Ô, tem alguém aqui atrás da parede! Alô, tá me ouvindo atrás da parede? É o Faw? Caramba, ele tá sozinho. Aqui, aqui, aqui. Uma escada, uma escada. Eu vou subir. Eu entrei, não! Ele aqui, achei! Achei, não tem saída! Não vem, não tem saída! Não! Eu peguei um pé! Eu peguei um pedaço de pé! Gente, eu me... Gente, onde é que cês tão? Me perdi. Ô, pegaram uma garrafinha que tinha ali no... Gente, puxa o pacu! Calma, calma. Fica tranquilo. Alô? Ó, tá vermelho! Ele vai vim! Ele vai vim! Ele vai vim! Gente, alguém na escuta? Alguém na escuta, câmbio. Eu saí correndo muito. Alguém gritou! Alguém gritou! Ai! Ai! Ó o bicho vindo, moleque! Ai! Caralho, o bicho tava muito na minha frente, cara! Que isso! Gente, eu quase morri! Eu vi meus olhos passarem pela minha vida! Rapaziada, se puder deixar o like e se inscrever, vai ajudar muito, muito mesmo o canal. Também, se vocês quiserem entrar na minha comunidade do Telegram, primeiro o link aqui na descrição, pra mandar clipes, temas de vídeo, me ajudar com o canal, sugestões. Também vocês vão ficar por dentro dos sorteios que vão acontecer no canal futuramente, beleza? Valeu! Eu tenho que achar a porta luminosa, seguir o coração, batimento cardíaco. Ai, achei. Gente, eu voltei, eu voltei! Nossa, cara, vocês não sabem bem o que aconteceu. O que aconteceu? Cara, um monstro me pegou no meio do corredor, ele arrancou minha alma. Eu tive que achar minha alma, velho. Ele tá me olhando, ele tá me olhando, ele tá me olhando. A cabeça, a cabeça come cu. Tá brincando, essa cabeça é muito boa, velho. Gente, a cabeça come cu me matou de novo, onde é que vocês estão? O que aconteceu? Ostras, meus carinhos! Tá todo mundo vivo. Ai, mas a porta tá aqui! A porta aqui, come cu, tá aqui, calma! Corri, foda-se. Eu não sei também onde você tá, eu tô no corredor. Ah, agora eu entendi! Ah, é mesmo? Ó, 8137, meu carinho. Não é, não é. Eu tentei, não é. E tem alguma coisa atrás de mim aqui. Não é 8137. Sim, sim, sim. Eu vou morrer, eu vou morrer. Abriu, falo, era isso sim. Abriu, 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 abriu. Achei um, achei um alicate. Eu achei um alicate. Eu tenho um alicate. Onde é que vocês estão, gente? Tá me ouvindo? Aí, aqui, aqui, aqui. É que aí então, eu tô ful... Cadê? Aí, o olho, o olho, o olho, o olho, o olho, o olho. É, a gente precisa de uma trá de proteção pra ir pra próxima área. Por que que minha visão tá turva? Eu tô estressado, eu acho. Não, já usei, já usei, já usei. Mas acho que não adiantou. Adiantou sim, adiantou, adiantou, adiantou. Quem disse? Boa, você tá de óculos escuros, nada te abala, mano. Ele não pode olhar nos meus olhos porque eu tenho óculos escuros. É isso, é isso. Você viu, né? Você viu, né? Vai de ré, vai de ré. Vamos de ré, vamos de ré, vamos de ré. Ah, eu tô ficando louco. Tô sim. O caralho, cara. Tomou bem tomado, hein, mano. Vamos de ré, vamos de ré, vamos de ré. Porque a gente não pode morrer por... A gente não vê o que nos atinge, né? Exatamente, senhora. Vai. Ai, meu irmão. Calma, que? Ai. Você também tava andando de ré, cara? A gente tem a chave da porta vermelha, a gente só tem que... Ai, peraí. O cara foi esconder uma armada. Gente, é uma fumaça. Que que é isso? Baixado, irmão. Vamos ver se não tava abaixo, assim, o áudio dele. Parece que abaixou... Calma, calma, calma. Vamos na porta, eu não vi... Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. O Fall sai da luz, louco! O Fall foi na luz. Só tô com cerveja, cara. Por ali, eu não acredito. Ai, atrás, atrás! É mentira, é mentira. Só pra dar uma emoção. O cara tem uma garaganta, peraí. É isso aí, mano. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Tá vendo? Eu não sei, meu bicho, meu bicho, não acertou, irmão. Falei pra vocês que andar na porra da luz vermelha é da errada. É aí? Aonde? Aí, ó. Nossa, mas que monstro é esse? É um cachorro mulher? Ah, ó. Ele não gosta de barulho e tem que evitar contato visual. O cu! O cu! Não olha! 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 O Cap foi! O Cap morreu! O Cap morreu! O Cap morreu! Chupa a cu! Não olha! Eu morri! Não olha! O Fal morreu. O Fal morreu. O Fal morreu. O Fal morreu. Não pega os itens dele, não. Ó, tem outro pra fechar aqui. Esgoto pra fechar no teto. Vem fechar, vem fechar, vem fechar. Esgoto pra fechar no teto. Gente, eu quase morri. Mas eu estou vivo. Tem um cachorro louco. Não façam barulho. Não olhem diretamente nos seus olhos. Onde é, vestiço? Onde é, vestiço? Minha mente? Olha, eu vou tirar a alavanca. Ó, se eu não vai falar, vai falar pra mim, tá? Eu vou morrer! Eu vou morrer! E aí, e aí? Olha aí! Nossa, eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Salve. Alguém me ensinou a alavanca. Eu, eu. Caralho, eu sou muito bom, velho. Eu resolvi o enigma. Olha lá o extintor. Olha o extintor. Pega tudo aí. O geyser. É, o extintor só deixa 3 minutos livre de radiação. Agora a gente vai ter que ir lá. O cachorro tá andando. O cachorro tá andando pelo corredor. O cachorro tá andando com o cu pelo corredor. Cuidado. É aqui, gente. É aqui, ó. Seu scudipu. É aqui, ó. O olho. O olho, o olho, o olho. Cuidado, cuidado. Não olha pra ele. Não olha pra ele. Agora precisa do extintor pra contador geyser. Tem que ver onde tem radiação e tacar extintor, eu acho. Aqui, ali. Aqui, capa. Aqui, radiação. É, aqui tá radioativo mesmo. Não, não. Não diminuiu. Não, não. Mais um pouco. Mais um pouco. Aí, perfeito. Cerou, cerou. Mas pra que a gente fez isso? Porque a gente é bonzinho, mano. Aqui tá radioativo também. A lata de lixo. Aqui tá radioativo também. Aqui, aqui, aqui. Aí. Ah, a gente tá tirando a radioação pra porta de radioação. Vamos abrir. Que bacana. Nossa. Ah, essa bicicleta. Aqui o tubo. Quanto, ó. Curte a flecha. Ah, mano. Ai, gente. Tá falando tudo errado. Ah, né? É impossível. Aqui, o cavalinho radioativo. O cavalinho. Mano, a gente... Ele só deixa desradioativo por três minutos. Acho que já foi, hein? Eu acho que já foi. Talvez seja o último. Abriu, abriu, abriu. Abriu, abriu. Vem, vem, vem. Ixi, caralho. Uma criatura que vaga incessantemente em algumas zonas da background. Parece que tem consciência, até que está com fome, no qual ele se torna agressivo. Ah, cês leram? Então não fica... Então tem que se curar, porque esse bicho, ele rouba a tua pele. Então é bom você se curar, porque ele sente cheiro de sangue, tá? Eu tenho um alicate, eu tenho um alicate, eu tenho um alicate. Eu tenho, eu tenho. Tem que pisar aqui, ó. Abriu a porta. Sai, Fal. Sai de cima pra esmagar ele. Ah, mano. Segura, Fal. Fal, segura. Fal, eu vou na tua casa, velho. Eu vou quicar o Fal. Eu vou quicar o Fal. Eu vou quicar o Fal. O vestido jogou. Vai, Fal. Corre, Fal. Corre, Corre. Corre. Eu dou. É o Chupacu, é o Chupacu que come pele. É o Comepele, é o Comepele. Cuidado. Precisa de uma válvula aqui, precisa de uma válvula. Precisa de uma válvula. Exatamente, certamente também. É, tem mais a minha. Aqui é a válvula aqui, seus cegos do caralho. Ah, é aqui que a gente tem que abrir. Tem que pegar o vazamento. Tirar o vazamento. Ai, calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Morreu. Gente, o cara tá comendo meu cú. O cara tá comendo meu cú. O cara tá comendo meu cú. Ele tá acompanhando a gente pra última válvula. Eu tenho a última válvula. Cara, eu não sei de onde esse monstro surgiu. Eu sei que eu achei que era um deles e era um monstro, mano. Gente, pelo amor de Deus, eu perdi quatro anos de vida nisso. Era nóis, caralho. O cara só vazaram. Ô, seus filha de uma puta, caralho. Vocês só vazaram, né, seus porra? E o Faw morreu de novo. Esse cara é tão ruim que eu nunca vi alguém na minha vida tão ruim, velho. Mano, Faw, como que você... Faw, como que você morre tanto, Faw? Fala pra mim, mano. Mano, olha esse corredor. Não dava pra passar pelo VX, bicho. Ah! 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 Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri. Caralho, mano. Olha a porta louca. Ô, esse corredor aqui é demoníaco mesmo, mano. Ele tá procurando até agora, falaram. Quê? A gente... A gente voltou tudo! A gente voltou tudo! Olha, tem uma biblioteca muito louca. O VX saiu. Por que o VX saiu? O VX... Saiu, é. Não sei por que ele saiu. Bom, acho que fomos de comens e bebes, então, né? Acabou o time nessa porra. Ah, não! Não, não, não! Calma lá, calma lá! Dá pra começar... Agora liberou um novo nível pra gente começar. É, dá pra gente começar do office. Tchau, 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 tchau.